Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes, como de costume, vai deixando o teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa essa notificação Que vai, mano, sério, vai ajudar a pagarar E agora a gente tem hashtag vem sem cá, mano Essa é a nova tag do canal, é a nova meta do canal Eu vou fazer um vídeo específico falando disso Mas enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal que ajuda muito Então, bora pra mais um vídeo Primeiramente, eu tenho que falar que meu cabelo, mano Parece que eu tô me transformando no Sayajin, mano Olha só essa bonega, mano Não tem gel, não tem nada, mas ele tá muito doido, mano Ele tá muito doido, o que a quarentena não faz com a gente, né? Mas enfim, vamos pra nossa lista aqui, ó Porque ignorem meu cabelo, né, mano Qualquer coisa eu vou me transformar Então hoje eu vou falar de coisas que tornam você um verdadeiro nerd, né, mano Enfim, então vamos para a nossa lista bonitamente, mano A primeira coisa é o guarda-roupa, mano Querendo ou não Camisetas de super-herói, coisas de série Camisa de série, camisa de jogo Tipo, mano, eu tô com a camiseta do fucking Homem-Aranha, mano Amigão da vizinhança, mano É mais ou menos isso Por exemplo, eu tenho a camisa do Goku, velho O meu guarda-roupa é cheio Vocês estão ligados já, né, mano Bonitamente, mas só pra mostrar aqui, ó Goku Mano, eu tenho um monte de camiseta nerd Então, uma das primeiras coisas que tornam você um verdadeiro nerd Eles são camisetas, um guarda-roupa repleto de camisa nerd, mano É muito top isso Moletom nerd, camisa nerd Mano, roupa nerd, velho Roupa nerd que eu quero dizer assim, ó Tipo, tu usa aqui, ó Tu bate no peito Segunda coisa É uma coleção de videogames de dar inveja, né Eu não tenho muitos, mano Eu tenho poucos até Eu não tenho muito Eu tenho, digamos que poucos, né, mano Esses são todos os jogos originais Mas, como um verdadeiro nerd, mano Eu tenho que dizer que eu tenho uma versão de Pokémon White Version original No meu 3DS Bonitamente, mano Meu 3DS, não, não Meu DSI Que tem a caixinha, tá, bonitamente guardado, mano É tipo, quase de colecionador, tá De tão... Tão... Bem citado que ele tá Eu já tive vários jogos Vários videogames Xbox, PS3 Mas eu acabei vendendo, né Porque eu sou... Enfim, eu sou mercenário Vocês possuem alguns videogames aí Ou só um videogame com milhares de jogos Comenta aqui embaixo que eu quero saber Tipo, se tu teve já um videogame clássico Super Nintendo Nintendo 64 Ou um Atari Parabéns, você é um nerd E se você ainda tem Parabéns, mano Tu não precisa nem dos outros requisitos dessa lista Parabéns, mano Tu é só um nerd de carteirinha Uma coisa muito importante Que todo o verdadeiro nerd Deve saber São easter eggs Pra quem não sabe Easter eggs é algo escondido Dentro de um filme Por exemplo Eu estou gravando Esse vídeo agora Isso aqui poderia ser visto Como um easter egg A cabeça do homem de ferro E ali o Stoutroper Enfim Eu poderia botar um easter egg Aqui nesse vídeo Alguma coisa escrita aqui Isso se chama easter egg E um verdadeiro nerd Conhece easter eggs, mano Por exemplo De um easter egg muito famoso Que eu acho que quase ninguém percebeu No filme do Aquaman Aparece a Annabelle A boneca do capeta É Boneca do capeta Embaixo da água Uma certa cena Porque O diretor É o mesmo De invocação do mal E Annabelle Então o cara quis Tipo Botar um easter egg E funcionou Porque eu vi a Annabelle Eu pensei Caralho Eu estou louco, mano Mas não É isso aí Se você vai em eventos de anime Já participou da Comic Con Ou algum evento Que engloba Esse universo nerd Tipo Pua Geek Week Que eu estive Inclusive foi meu primeiro palco Parabéns Você já está no rumo certo Para ser o maior nerd De todos, mano É tipo Pokémon Temos que pegar Só que nesse caso A gente tem que ser, né Vocês entenderam Mas enfim Se você já participou De algum desses eventos Que tem geralmente Na cidade de vocês Provavelmente deve ter, mano Vocês não falam Ai na minha cidade, não Na cidade vizinha Então deve ter um evento Assim, mano E nem é tão longe Para te ir Se tu já foi Parabéns Está no caminho certo Se você já fez cosplay De alguma coisa, mano Parabéns também Que tu está tipo Super no caminho certo Porque Não digo que todo O verdadeiro nerd Deve fazer cosplay Mas pelo menos Tu tipo Tu tirou foto com cosplay, mano Mas se tu fez cosplay Realmente tu está assim, ó Está quase na tua carteirinha Escrito nerd Mais uma coisa Que todo o nerd O verdadeiro nerd gosta Ele não gosta só De saber do filme Ele gosta de ter o livro Antes de ter virado o filme Principalmente Porque daí ele lê Ele sabe assim, ó Tudo que acontece Tudo que tem no livro Não tem no filme Porque geralmente Acontece isso E isso é uma das maiores Reclamações dos nerds De toda a internet Porque quando eles adaptam Para virar filme Nem tudo que está no livro Vai virar Vai entrar no filme, mano Às vezes acabam criando Até outros personagens Exemplo Em Harry Potter Eles criaram uma personagem Exclusiva para o filme Que não tem nos livros Ela é a Luna A Luna Todo mundo adora a Luna E ela não está nos livros Para te ser agora Um verdadeiro nerd também, mano Tu deve odiar spoiler Mano É sério Odeia spoiler Se tu odeia spoiler Ninguém gosta de saber Que o Homem de Ferro Ele morreu Isso não é mais spoiler Mas enfim Na época era, cara Então Eu, eu, eu Tipo, demorei Eu acho que uma semana Não, mentira Eu demorei dois dias Para assistir o filme Depois de lançado E todo mundo Todos os meus amigos Já tinham assistido Essa bosta de Endgame Tá ligado? Ultimato E eu fiquei pensando Caraca, mano Eu preciso ver E eu, tipo Quando os meus amigos Estavam conversando Alguma coisa Tu já viu o filme E eu falava assim Ah, eu não estou escutando Lá, 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 lá Mais ou menos Isso eu fazia Então Por favor Não deem spoiler Se vocês não gostam de spoiler Parabéns Está no caminho certo Para ser o verdadeiro nerd Se você também ficou emocionado Com o Despertar da Força No cinema Plavudiu Chorou Bateu palma Parabéns, mano Eu não tenho mais nada Para dizer Eu até fico arrepiado De lembrar Quando aparece O que eu falei anteriormente Os easter eggs, mano Nesse Despertar da Força Foi simplesmente A coisa mais linda Que eu já vi, mano Todo mundo no cinema Chorando Quando apareceu O O O Tio Sério Foi lindo demais, mano Foi lindo demais Então eu recomendo que vocês assistam Porque Foi lindo Mas nem só de coisas nerds O nerd é feito, mano Às vezes a gente precisa um pouquinho De inteligência Então sempre Se tu tirou nota boa Foi número um da classe Fez todos os trabalhos em dia Nunca faltava aula Era o queridinho da professora Parabéns, mano Tu já tem teu lugar de nerd Garantido Nesse Nesse canalzinho Aqui Lindo e bonitamente Se tu sempre preferiu Ganhar coisas nerds Ou melhor, miniaturas Eu não tenho nenhuma miniatura Aqui pra... Enfim Se tu preferiu Sempre ganhar brinquedos Coisas do Batman Star Wars Amo a decoração Miniaturas Então parabéns, mano Sério Parabéns Porque assim, ó Eu fico emocionado Com esse meu público Mas enfim Chegou até aqui Já vai deixando teu like Ajuda muito, muito mesmo E me indigando um pouco Agora O canal tem uma nova meta E essa meta Precisa ser batida O quanto antes, mano De 100 mil inscritos Então se tu puder Deixar o teu like E se inscrever no canal Mano Eu ia falar a gente Mas sim A família Nunes agradece E eu agradeço de coração mesmo Então comentem Se vocês possuem Alguma coisa nessa lista Se vocês foram mais inteligentes Se vocês tem camisas Nerds legais Se vocês tiraram Notas boas Na época do colégio Ganham Gostam de miniaturas Enfim Vamos continuar esse vídeo Que tá demais Outra coisa Que não podia faltar nessa lista Meu Deus Falta até o ar aqui agora São tatuagens nerds Se você possui Algum tipo de tatuagem nerd Então parabéns Você está nessa lista E outras coisas Já falei Miniaturas Quadros nerds Mano Tem quadros nerds Também Então parabéns Você está nessa lista Então Era isso pessoal Esse foi um vídeo De coisas Que somente Nerds verdadeiros Nerds verdadeiros Possuem Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E até o próximo vídeo A gente precisa Bater a meta de 100k Então mano Pede pro tio Pro cachorro Cria outra conta Pra se inscrever E é nóis Valeu Falou E até Que são 15 coisas Que todo negro Mas enfim Se você já participou De alguma edição De algum evento Assim Você já Enfim E até